Uma família envolvida no crime compravam grãos em Cristalina e Rio Verde e distribuía para os estados sem nota fiscal ou usando nota de empresa falsa. O grupo tinha o controle da emissão dessas notas, os caminhões que saíam daqui do estado de Goiás carregavam essas notas e já iam do estado de Goiás para os destinatários finais, localizados em Minas, em São Paulo. Duas empresas falsas foram identificadas até o momento. A família recebia o dinheiro das movimentações nas duas empresas que funcionavam de fachada no estado do Mato Grosso. Mais de 100 produtores rurais que forneciam os grãos para a família foram identificados só na cidade de Cristalina. O interesse deles é receber o grão com a nota fiscal do estado de onde quer que seja. Eu estou comprando o grão do Mato Grosso. Se a nota fiscal é do Mato Grosso, aparentemente a investigação não nos revelou dolo dessas empresas. Pode ser que haja. 13 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão foram cumpridos pela justiça em três estados. São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Nove pessoas foram presas e quatro já são considerados foragidos da justiça. Essa operação representa apenas uma parte das investigações. Com certeza serão desencadeadas outras fases, identificadas também outras pessoas envolvidas nessa modalidade criminosa. Só na empresa do estado do Mato Grosso, a família movimentou 100 milhões de reais nos anos de 2013 e 2014. Os valores que eram comercializados por meio de notas fiscais da multe para empresas destinatárias em Minas e em São Paulo, no final das contas, eles eram totalmente operados pelo grupo, que detinha a procuração para abrir contas e movimentar esses valores. A justiça determinou o bloqueio de 35 milhões das contas dos envolvidos. As empresas que compravam os grãos estão sendo investigadas. A polícia quer saber se elas têm participação no esquema.